Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. A tradição Therapanhara, iniciada pelo rei Purushottama Deva, continua até hoje. É o ritual mais famoso associado a Dhanatapuri no Rathayatva. Durante o festival, o rei Gadjapati varre o caminho em que todas as divindades e carruagens passam. Ele limpa a estrada com uma vassoura que tem o cabo de ouro e borrifa a água e pó de sândalo pelo caminho. Sua ação preenche a lacuna entre os ricos e os pobres, a casta baixa e a casta alta, e envia uma mensagem muito importante da dignidade do trabalho. O templo de Dhanatapuri é um dos templos mais magníficos e conhecidos da Índia. A morada do senhor Dhanata, o senhor do universo, fica nesse local. E ali se adoram essa deidade, juntamente com seu irmão mais velho Balarama e sua irmã Subhadra. Existem muitas celebrações associadas ao templo, mas a maior dela com certeza é o Rathayatra. E aí Legenda Adriana Zanotto Todos os anos, durante o mês de Achat, junho e julho, a Trindade Divina deixa o templo em três carruagens ornamentadas para uma estada de nove dias na residência no templo de Kunditya. Os devotos puxam essas carruagens por todo o caminho ao longo da Badakanda até o templo de Kunditya. Acredita-se que a Trindade Divina abençoa todos aqueles que puxam a sua carruagem. Esse espetáculo colossal é testemunhado por milhares de devotos, muitos dos quais vêm não apenas de diferentes partes da Índia, mas de todo o mundo. Durante o Gatayatra, muitos rituais e cerimônias são realizadas. A história que se segue está ligada a uma dessas cerimônias. Há muito tempo, Odisha foi governado pelo rei Gajapati Purushottama Deva, da Dinastia do Sol. Ele era um rei corajoso e nobre, e um grande devoto do senhor de Aranata. Ele costumava dizer que não era rei, era apenas um representante do senhor de Aranata governando os seus súditos em seu nome. Durante esse período, o reino de Kanchi foi governado por outro rei valente. Ele tinha uma filha chamada Padmavati, que era conhecida por sua beleza e talento. O rei Purushottama também ouviu falar sobre as qualidades lendárias de Padmavati. Então, ele enviou seu embaixador ao rei de Kanchi. O embaixador apresentou vários presentes em nome do rei e disse Oh Maharaj, meu rei, o bravo, nobre e magnânimo Gajapati Purushottama Deva me enviou por uma proposta. Diga-me, qual é a proposta de seu rei? Maharaj, o rei busca a mão de sua filha, a bela princesa Padmavati em casamento. O rei de Kanchi ficou encantado. Ele também tinha ouvido falar sobre as qualidades virtuosas do governante de Odisha. Ele havia recebido muitas propostas para sua filha, mas nenhuma tão atraente quanto essa. No entanto, antes que o rei pudesse dar seu consentimento, um de seus ministros se levantou e disse Maharaj, essa proposta de casamento feita pelo rei de Odisha não pode ser aceita pelo reino de Kanchi. O que você quer dizer? O rei de Kanchi perguntou surpreso. O que é de errado com Purushottama Deva? Todos nós não ouvimos as histórias sobre seu valor? Maharaj, o rei de Odisha, é sem dúvida um governante corajoso e justo. Ele é amado por todos os seus súditos. No entanto, uma vez por ano, ele faz um trabalho de um varredor. Diga-me que o reino de Kanchi pode aceitar uma proposta para sua princesa de tal indivíduo, Mesmo que seja de um rei, o quê? Eu não acredito nisso. O rei exclamou e em seguida voltando para o embaixador perguntou. Diga-me, isso é verdade? Maharaj, no dia do Ratayatra, o festival do carro, o rei realiza uma cerimônia especial chamada Tchera Pahara. Como parte desse ritual, o rei varre o chão das carruagens, que carregam as imagens do senhor Janganatha, Baladeva e Subhadradevi. Essa cerimônia enfatiza a dignidade do trabalho, não a tarefa que seja baixa ou alta aos olhos do senhor. E o rei, ao realizar o Tchera Pahara, procura enfatizar esse valor. Meu rei sente que é uma grande honra realizar uma tarefa e se orgulha de realizá-la. Não fale bobagem. Nenhuma lógica pode justificar as ações humildes de seu rei. Vai e diga a ele que eu me recuso a dar a mão de Padmavati em casamento ao homem que não passa de um varredor. Você também pode dizer a ele que ele me insultou por se atrever a se considerar adequado como marido para minha filha. E se você não fosse embaixador, apenas cumprindo as instruções de um rei insolente, eu teria decapitado por trazer uma proposta tão insolente. Quando o embaixador voltou e contou para o Chutamadeva sua experiência em Kante, o rei ficou lívido de raiva. Terei que me vingar desse insulto. Eu atacarei Kante, capturarei a princesa e a casarei com um varredor. Isso ensinará o arrogante rei de Kante uma lição e ele nunca se esquecerá. Na primeira ofensiva em Kante, o exército de Purushitamadeva foi derrotado. O rei esperou um ano e então decidiu lançar outro ataque. Antes de sua campanha, ele foi ao templo do Sr. de Arnatha e orou. Ele invocou as bênçãos do senhor para derrotar o arrogante rei de Kante, que havia insultado o próprio Chaka Aki. Dessa vez, o próprio Purushitamadeva liderou seus soldados. O rei não tinha viajado muito longe de Puri quando foi parado por um jovem. Quem é você e o que você quer? Perguntou o rei. Meu nome é Manica. Sou leiteira. Dois homens passaram por aqui há algumas horas. Um era claro e o outro escuro. Um estava montado em um cavalo branco e o outro em um cavalo preto. Eles eram bonitos e pareciam de linhagem real. Eles, muito gentilmente, me pediram um pouco de coalhada. Depois de terem comido a coalhada, pedi-lhes dinheiro. Eles começaram a revistar seus pertences, mas descobriram que não tinha dinheiro. Então, aquele que era moreno, tirou um anel de diamantes e me disse. Um rei, liderando um exército enorme, nos seguirá em breve. Leve esse anel a ele e ele lhe pagará o custo da coalhada. Os dois belos estranhos, então, galoparam com seus cavalos. E com essas palavras, Manica deu ao rei o anel de diamante. O rei olhou o anel de diamante e ficou maravilhado. Ele não podia acreditar em seus olhos. Em sua palma estava o anel de diamante do próprio senhor de Aranata. Nesse momento, um mensageiro veio correndo do templo de Diaganata Puri. Ele informou ao rei que o anel de diamante que adornava o dedo do senhor de Aranata estava faltando. Por isso, Tamadeva estava exultante. O senhor de Aranata e o senhor Balabhadra juntaram-se pessoalmente à sua campanha contra o vaidoso rei de Kante. O rei curvou-se em devoção ao senhor supremo e informou seus soldados sobre sua boa sorte. Ele pagou Manica o custo da coalhada e deu o nome dela à aldeia de onde ela veio. Até hoje, a vila é chamada de Manica Patna. O rei e seu exército partiram para Kante com confiança renovada. Eles agora tinham certeza que o senhor de Aranata e o senhor Balabhadra estavam ao seu lado e nenhum exército poderia vencê-los. Na guerra, os soldados de Purushu Tamadeva lutaram como nunca antes e derrotaram o exército do rei de Kante. Purushu Tamadeva Purushu Tamadeva aprisionou o padre Mavati e a levou para Puri. Ele mandou mensagem para seu ministro e deu instruções. O pai dela insultou a mim e minha devoção ao senhor de Aranata. Leve-a embora e case-a com um varredor. O ministro era um velho com uma cabeça sábia sob os ombros. Ele levou a princesa para casa e cuidou dela como se ela fosse sua própria filha. Meses se passaram. No próximo Arateatra, o rei, como era de costume, varreu o chão das três carruagens. Após o ritual, ao descer da terceira carruagem, o ministro aproximou-se do rei. Atrás dele estava a princesa Palimavati. O ministro curvou-se e dirigiu-se ao rei. Maharad, você me pediu para casar a princesa Palimavati com o varredor. Bem, eu procurei em toda parte, mas não consegui encontrar um varredor adequado como você. Então, por favor, aceite a mão dela em casamento e me ajude a cumprir suas instruções. O rei olhou para a princesa, que parecia mais encantadora do que nunca. Ele sempre a amou, mas o seu ego ficou no meio. Agora, ele deixou de lado sua raiva e orgulho e aceitou a mão de Palimavati em casamento. A tradição iniciada pelo rei Purushottamadeva continua até hoje. O Raja, o rei de Puri, mesmo agora das carruagens e dessa forma presta sua homenagem ao senhor Jaganata e o faz com dignidade do trabalho. O Raja, o rei de Puri, mesmo agora das carruagens e da para a princesa Palimavati com o varredor. O Raja, o rei de Puri, mesmo agora das carruagens e da para a princesa Palimavati com o varredor. O Raja, o rei de Puri, mesmo agora das carruagens e da para a princesa Palimavati com o varredor. O Raja, o rei de Puri, mesmo agora das carruagens e da para a princesa Palimavati com o varredor. O Raja, o rei de Puri, mesmo agora das carruagens e da para a princesa Palimavati com o varredor.